A vida humana é feita de escolhas, sim ou não, dentro ou fora, em cima ou embaixo. Aí vem as escolhas importantes, amar ou odiar, ser um herói ou ser um covarde, lutar ou se render, viver ou morrer. Meu nome é April Kepner, eu tenho 28 anos, eu nasci no dia 28 de abril em Ohio. Eu sou de Columbus, Ohio. Minha mãe, minha mãe, minha mãe é professora e o meu pai é fazendeiro. Milho, milho, ele, ele, ele planta milho. Os nomes dele são Karen e Joey. Eu tenho três irmãs. A Líbia é a mais velha, eu sou a do meio, depois vem a Kim e a Alice. Eu, eu ainda não fiz nada na vida, eu, eu mal conhecei a minha vida, ainda não terminei nada, ninguém ainda me amou. Por favor, por favor, eu ainda sou uma filha. Eu sou uma pessoa, sou uma pessoa. Corre. 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 Corre.